Se você fosse apostar a sua vida numa corrida entre um atleta profissional e uma girafa pernuda Em qual dos dois você apostaria a sua rosca? Ou numa de... Não, só de ver ali parece que o cara ganhou, o Kajira tava meio cansado, mano Naqueles gordão de sumo de meia tonelada Quem é que você acha que ganharia? Não sei E se for uma corrida de 40 anões puxando um avião? Só que disputando contra um elefante Nesse vídeo para lá de esquisito que preparei para hoje Pessoas e animais vão competir em esse para descobrir quem é o melhor Esse é os homens versus os bichos Essa eu quero ver Mano, essa eu quero ver Porque porra, eu acho que a girafa vai perder Eu acho que o Zan não vai perder E eu acho que o Orangotango vai ganhar Nessa nossa primeira batata... Bora ver quem... O mal que você já assistiu Não dá nem pra fazer aqui com vocês, mano Você já assistiu a desgraça, mano Mas vamos lá Quem não assistiu aí Vamos ver quem adivinha Esse que eu acho que é a girafa De um lado Um grande atleta africano e colecionador de medalhas Eu acho que é a girafa Ele é mais conhecido como o Homem Shipper Não, não é a girafa não Eu acho que o homem ganha, porra O homem ganha A girafa perde Eu acho que a girafa perde Não dá nem pra fazer um... Aqui não dá nem pra fazer aquela paradinha Pra gente fazer o enquetezinha Apesar das girafas serem todas grandonas e desengonçadas Elas são ótimas corredoras Mas voltando para o desafio O Homem Shota e a girafa se preparam para a corrida O Homem Shota? Já estão se posicionando E vai ser dada a largada Mas antes disso Anda logo, porra Vocês sabem qual é o som que uma girafa faz? Fica aí a pergunta no ar Voltando para a largada Ué, cadê o som, filho da puta? Você fodeu Você fodeu Toda desengonçada, menino. Eita, porra. Nossa. A girafa foi completamente humilhada. Eu já acertei, já. Nossa, essa girafa, mano. Essa girafa, mano. Essa deve estar uns oito dias sem dormir, mano. Puta que pariu. Parece o Céreo correndo. Toda desengonçada, toda estranha. Toda desengonçada, toda estranha. Não é à toa que são os melhores corredores do mundo. Deve ser porque eles lá já estão acostumados desde pequenos a fugir de predadores ou sei lá. E assim os humanos abrem o placar. Pois é. Essa foi bem fácil pro atleta que venceu a girafa facilmente. Agora o Vera Verão pode se retirar e ir descansar. Pois acho que nenhum outro bicho pode... Aqui vem o novo desafio. Agora o bagulho ficou sério. Não, aqui eu já acho que a zebra ganha. Porque se a zebra for igual ao estilo cavalo, não tem como, mano. Corredor agora enfrentará uma zebra de esquina de bandido. Não, mas tá muito cansada. Vai perder também. Quem será que levará melhor dessa vez? Não, não. Aqui eu vou no homem. Eu vou no homem. A corrida foi muito cansadinha ali. Eu vou no homem. Vocês vão de quem aí? Vocês vão de quem aí, chato? Não, não. Eu vou no homem de novo. A corrida dela foi cansada demais. Ninguém quer apostar agora na zebra, né? Ah lá, o raposo apostou na zebra. Pode ser que ela fingiu. É, pode ser mesmo. Pra dar uma bolada, hein? Pra dar zebra. Vai dar... Ela pareceu que ela era zebra. Realmente ela era. Se dar zebra, ganha mais. Vocês tá ligado, né? Mas eu vou no homem. E vai começar o segundo round. Que a mão no chão. Jogando a bunda pro alto. Vixe. Caralho. Mano, a zebra foi o da... Mano, é esse eu errei. O nosso atleta já riou. Ele viu que a comida prometida no final não valia o esforço. Cara, a zebra decidiu bem essa. A zebra na galopada violenta venceu a corrida facilmente. Ponto para os bichos. Mas esse desafio até que foi bem de leve. Mas o próximo que vou mostrar a seguir é um desafio bem mais pesado. Cara, a zebra tava, mano, viado. Mas a zebra tava fingindo que tava com a corrida cansada demais, porra. Ela fingiu. E esse aqui é bom, tá? Esse que eu vou no orangutão. Eu vou no orangutão, precisou de quem? E do outro, um obeso papudo de meia tonelada usando calcinha fio dental. E no meio deles, uma piscina de fezes. Como pra ganhar fácil. Mentira. Quem você acha que vai ser o mais forte? O macaco peludo? Ou o balofo das tetas murcha e preta? Não, quem for no homo fala que vai no mau mau. E quem vai no orangutão? Eu vou no orangutão, eu vou no orangutão também. Ele é só a merda, viado. Ponto para os bichos. Eca. Agora o próximo desafio, esse sim, será uma baixaria pura. O bicho tem uma cara de debochado da porra, velho. Olha isso. Mano, esse aqui eu acho que eu vou... É a época batalha que todos esperavam. Viado, eu vou no elefante esse, mano. Eu vou no elefante. Eu vou no elefante, mano. Acertei os três, exatamente. De quem consegue puxar um avião primeiro até a linha de chegada. De um lado, um exército de anões que parece terem saído do filme do Senhor dos Anéis. Elefante é lento. Do outro lado, um elefante. Elefante anões. É, tá empatado aí no chat, hein. Um elefante que daria para transportar todos os anões juntos em uma carroça de circo. Eu vou no elefante nesse. Deu mais elefante anão. Esses pequenos combatentes da Terra-média passaram dias treinando, puxando peso igual uns pôneis de carga para essa épica batalha. E hoje o grande guia para essa pequena gente. Aí é foda nesse novo. Está tudo preparado. Quem será que vai ganhar a corrida? E vai começar. É a brava de neve e os quarenta anões. O coitado do elefante está quase menstruando de esforço. Mas consegue começar a puxar o avião. E os pimpolhos estão conseguindo também. Mano, pior que se o Susan não pegar a velocidade já era, viado. Eu acho que o Susan não vai ganhar agora. Eu vou botar no elefante. Ixi, o elefante está aí na frente, ó. Só vai valer quando o trem de pouso da frente passar a linha de chegada. Os anão aqui estão dando a vida quase se cagando. E essa menina que engaçou está passeando. Eu já fiz muito isso, mano. Dez pessoas carregando o mesmo objeto. Até parece que eu vou pôr força, eu sou bista. É, ganhamos. Ah, não. Usa, não perderam. É, ganhamos, ganhamos. Apesar dos pigmeus terem mostrado uma força brutal, o elefante mal alimentado venceu a corrida heroicamente. É mais um ponto para os bichos. O peço ali na cozinha lá é ruim, pô, de reagir porque não dá pra postar o baquezinho. Mas eu mesmo estava com baixa expectativa que eles iriam ganhar. Mas os pequenos playmobiles terão outra chance nesse último desafio a seguir. Agora é a hora da revanche final. Agora nada a ver ter feito, mano. Por que fez com 40 anões, mano? Por que não fez, sei lá, com 30 homens, tá ligado? Sei lá, botou 40 ou botou, é dividido. 15 anões e 10 homens. Tornam para o último desafio. Para ver se tentam se redimirem, já que nem juntando 40 deles foi suficiente para dar um só. Mas dessa vez não vai ser um desafio de força. Mas sim uma corrida de revezamento. Aonde 4 dos catatau vão apostar uma corrida contra um camelo. Eita porra, que desgraça é isso? É uma língua, é? Parece meu ovo. E é desse tamanho do ovo. E é desse tamanho do ovo. Não sei se não apostar ninguém aqui, mano. Não entendi exatamente como é que é, não. Mas eu vou apostar nos anãos nessa aqui, mano. Não sei. Eu não sei como é que essa lhama, ela corre, essa desgraça. Eu vou apostar nos anãos. Bora. Olha lá, desgraça. Ô gente, eita porra, do nada. Olha lá, olha lá, do nada, do nada. Meu Deus, você é roubo. Aí botou, não. Aí botou um hackzinho aí, caralho. Não, do nada não. Pera aí, filha da puta. Olha lá, viado. Que porra é essa, viado? Pega ou não? Filho de uma égua. Eu apostei em você. Como é que corre? Vai ferir, vai ferir. Vai ferir, viado. Corre, pega ou não? Pega ou não? Eita. Eita, não, embalou também. Caralho, embalou. Eita, porra. Vamos sair em bote, menino. Pega. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Pega. Deu o que? Deu empate? Passou. Ganhamos? Ganhamos, ganhamos. Quem ganhou essa porra? Quem ganhou? Empatou. Passa gente, meia porção perderam de novo. Lixo. Caralho, viado, perdemos, cara. Vai tomar no cu, mano. Carrojo, velho. Que desgraça, velho. Viado, perdemos por pouco, velho. A carro vergonhoso terminou assim. 4 a 1 pros animais. Os bichos ganharam tudo. Os animais deveriam voltar a reinar o mundo. Afinal, eles são muito mais inteligentes que a gente. Não precisam de armas políticas ou dinheiro. Imagina só um mundo governado por cães e gatos. Seria bem mais legal. Ai, mano. Se fuder, velho. Que desgraça foi aquilo ali, velho. Bom, se gostaram, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Agora, quem quiser ajudar a alimentar os meus filhos felinos e deixar eles mais obesos e felizes, basta mandar um pix nesse QR Code. Qualquer miséria é muito bem-vinda. E vai me ajudar muito, já que esses bichos parecem que tem um buraco e negro na barriga.